Fala galera, Pantera Snake trazendo mais um vídeo e bom, hoje a gente vai falar sobre um fisiculturista, cara, que na minha opinião ele tem uma das linhas assim mais diferentes, né, mais icônicas eu diria assim é um tipo de físico que quando você olha você já sabe que, tipo, é o case viator, tá ligado, o antebraço dele, o jeito que o peitoral dele combina com os ombros e tal, é muito, eu diria que é muito icônico dele em si, né, tá muito longe de ser um físico daqueles que a gente tá acostumado a ver com Arnold, Frank Zane e tal, ele tem meio que um look assim um pouco mais, eu diria que agressivo, mas ao mesmo tempo harmônico, né, porque de certa forma segue as regras ali do que é um físico clássico, né, então assim, uma cintura muito bem controlada, braços grandes e tal, só que ele não era um cara muito meso, eu sei que é meio chato ficar falando esses negócios, né, mas tipo assim, não é um cara muito meso, é, ectomorfo, né, eu diria que ele é quase que um endomorfo atlético, né, um endomorfo com uma cintura um pouquinho mais fina, assim, enfim, eu acho que é um físico que ao mesmo tempo que ele é estranho, ele é muito foda, eu gosto muito da linha dele, e pra quem não sabe, ele foi o Mr. America mais novo da história, em 1970, ele ganhou com 19 anos, pois é, e o eu acredito que o Casey Vietor, ele tem, assim, uma das genéticas mais sinistras do fisiculturismo, né, bom, eu recomendaria que vocês vissem aí no meu canal que tem um vídeo sobre o experimento colorado, que foi feito com o Casey Vietor, após ele sofrer um acidente de trânsito, ele ficou um tempo parado, e o Arthur Jones, que é um estudioso do fisiculturismo de métodos de treino, criador das máquinas Nautilus, ele chamou ele, porque ele queria provar que os métodos de alto volume do Joe Wietor não funcionavam, né, então ele colocou o Casey Vietor pra treinar lá de 3 a 2 vezes por semana, com volume muito baixo, intensidade lá no talo, etc, etc, e foi aquele famoso experimento que o Casey Vietor ganhou quase 30 quilos em um mês e tal, só que, porque, bom, você vai lá e você vai ver os vídeos naquele vídeo, as controvérsias, né, e entre as controvérsias está, obviamente, o fato de que, além de que tem a memória muscular, né, porque ele já era um cara, já tinha ganhado o Mr. America, etc, etc, ele era o dono de um, de uma genética sinistra, né, inclusive, não só o Casey Vietor, mas o Sérgio Oliva também era um dos pupilos, foi um dos pupilos do Arthur Jones por um tempo, né, então, assim, você vê que o Arthur Jones, ele queria provar o ponto dele só usando as melhores genéticas do mundo, né, porque, Casey Vietor e Sérgio Oliva, né, é foda, e, bom, eu tava vendo aqui uma, isso daqui é de uma matéria, tá, de uma revista dos anos 80, quando o Casey Vietor tava, já tinha passado pelo experimento colorado e tal, é, porque esse acidente foi nos anos 70 e tudo mais, isso daí a gente tá falando agora de 83, o Casey Vietor, ele ia pro Mr. Olympia e ele tava contando mais ou menos como é que tava a rotina dele, bom, de café da manhã ele comia 5 ovos, tomava um copinho de leite e comia umas frutas, só isso, ele trabalhava num clube noturno, né, então, ele, depois ele ia pra trabalhar, fazer as coisas que ele tinha que fazer no dia a dia dele e tal, inclusive ele tava trabalhando num clube noturno, né, então ele ia treinar às vezes de madrugada, às vezes de tarde, mas basicamente o pós-treino dele era um steak bem grande, né, bom, a gente sabe que naquela época os caras, eles, apesar de já falarem caloria, eles não tinham muito esse negócio de pesar a comida, etc, então, assim, ele literalmente descreve como um pedaço grande de steak, ele não fala quantas gramas que ele tava comendo de carne, né, e também não fala quanto de leite, né, ele fala que tomava um copinho de leite, pode ser um copinho, pode ser um copão, e falava que comia algumas frutas, cara, o fato é que quando a gente vai falar do treino dele, após ele ter feito o projeto colorado, etc, etc, ele voltou pro alto volume, porque, sim, ele falou, ah, mano, esse negócio de treinar meia hora não é pra mim, esse negócio de fazer duas séries não é pra mim, tá ligado, eu gosto de alto volume e é isso aí, então ele tava treinando até quatro horas por dia, não só isso, ele falava que, por exemplo, vamos supor que hoje era dia de peito, ele foi pra academia, pá, fez peito, ele gostava de fazer peito com ombro, só que ele sentia que o treino de peito dele não foi muito bom, ele ia no dia seguinte e treinava peito de novo, e quando o entrevistador pergunta pra ele se ele tava usando as máquinas da Nautilus, ele disse que se ele usasse, tipo, os cinco delas por semana era muito, porque ele gostava de treinar com peso livre, ele falava que todas as máquinas ele tinha que ficar colocando anilha, anilha não, desculpa, é anilha sim, ele tinha que colocar uns pratos a mais, porque ele tava zerando todas as máquinas e não tava fazendo mais efeito pra ele, então ele preferia treinar com peso livre, e as sessões de treino dele era, tipo, de quatro horas. Bom, se você entende o mínimo de fisiologia, você já tá vendo um monte de contradições aqui, né, porque, assim, o cara tava fazendo uma dieta de baixíssimo carbo, né, porque, assim, fruta, fruta não tem tanta caloria assim, né, fruta é basicamente, a utilidade dela, acho que no dia a dia seria as vitaminas, fitoquímicos e fibra, né, tudo bem que ele não especifica, né, vai que ele tava comendo, sei lá, um cacho de banana com 50 morangos, né, a gente não sabe, né, mas, sei lá, se ele estivesse comendo uma maçã e uma mexerica, é pouco, né, e tem o carbo do leite, né, agora a carne e o ovo não tem nada de carboidrato, né, então, assim, uma, teoricamente, uma dieta de baixíssimo carbo e até de pouca proteína também, porque, de novo, a gente não sabe quanto que ele tava comendo, né, mas, cara, são quatro horas de treino, quatro horas de treino com baixo carbo é loucura, né, é óbvio que ele não era natural, não era natural e, enfim, ele também não, todo fisiculturista teve uma fase ali de falar que era natural, de falar que usava pouco e tal, né, mas depois todo mundo falou, é, não, eu usava mesmo, então, assim, hoje em dia, a gente não precisa nem entrar nessa discussão, né, é óbvio que nenhum deles era stranger to the needle, né, quem fala inglês já ouviu essa expressão por aí, né, mas, cara, eu acho muito interessante como que esse esporte, ele é um negócio, assim, que beneficia certas genéticas, né, cara, porque, assim, eu vou te falar, eu não duvido muito, apesar de que a gente tem que sempre tomar muito cuidado com todas as entrevistas que esses caras andavam pras revistas, né, porque eles gostavam, tipo, chá-saco, pro estilo de treino do Joe Weider, etc, etc, cara, eu não duvido que ele tava fazendo isso mesmo, tá ligado, o cara tem, o cara, o Casey, o cara é o Casey Viator, tá ligado, agora, assim, eu não tô falando pra você comer 5 ovos, um steak, tomar leite, treinar 4 horas por dia, aí você não vai ficar igual ele, tá ligado, a menos que você tenha a genética dele, né, pra você ver se um cara tem uma genética foda, é só você olhar pro antebraço dele, e o Casey Viator tinha um dos maiores antebraços da Golden Era, então, tipo, você já vê que o maluco, mano, esse cara aí não mexe com ele, tá ligado, e gostava de uma birita, né, mas eu vou te falar aqui, um dos pontos altos dessa entrevista é quando o cara pergunta pra ele, e eu achei que a sua execução, ela ia ser um pouquinho mais lenta, assim, sabe, que você ia pegar os halteres e, tipo, um, dois, três, quatro, e um, dois, três, quatro, pra descer, e aí, etc, ele fala, não, cara, eu gosto de ter, na verdade, a resposta dele é, eu acho que isso é perda de tempo, eu gosto de fazer explodindo mesmo, tá ligado, é pá, 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 cara, e, assim, eu acho isso muito interessante, porque hoje em dia a gente tem muito estudo, tá ligado, muito, muito estudo, e o meu papel aqui nesse canal, tá, gente, só pra deixar claro, não é ficar falando pra gente jogar esses estudos fora e, tipo, foda-se a ciência e tal, acho que a gente tem muito a aprender com eles, né, mas eu gosto de ver essas entrevistas, por mais que deva ter, assim, algum exagero nelas, né, a gente tem sempre também que ter essa dúvida, porque, enfim, é, tem um monte de cara aí falando, que falava, né, melhor dizendo, na Golden Air, que, ah, não, porque eu tomo 30 miligramas de, de Anabol, e como 3, 3 ovos e treino 10 horas por dia, e tô com 120 quilos, pô, a gente sabe que não é assim, tá ligado, só que, só que esse tipo de coisa pode acontecer, né, cara, então, assim, eu acho muito interessante contar essas histórias, né, pra gente ver que, tipo, assim, não existe uma receita de bolo, tá ligado, Ah, mas e se ele tivesse fazendo tudo, entre aspas, certinho? Cara, talvez ele não tivesse o físico que ele tem, simples assim, tá ligado? Ah, mas será que poderia ser melhor? Não sei, mas, cara, o cara tava treinando, explodindo, tava na academia por 4 horas, tudo bem, vai, vamos supor que não seja 4 horas de treino direto, que ele fazia uma resenha de 20 minutos ali, trocava uma ideia ali, pá, não sei o que lá, cara, ainda assim, é extremamente impressionante, e mostra pra gente que não existe receita de bolo nesse esporte, cara, e, ó, lembra, hein, não copia, não vai copiar, não, tá bom? Bom, se você precisa de suplemento aí, de creatina, pré-treino, dá uma ligada lá no site da Heavy Subs, usa o meu cupom PANTERA, deixa o like, compartilha e tamo junto. Tchau, 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 tchau.